fala meus amigos tudo bem bruno aqui mais vídeo do colecionador e hoje eu trouxe aqui para vocês um unboxing de ninjago ou ninjago como alguns preferem falar tem um pessoal aqui no canal que tá gostando dos vídeos então vou fazer mais alguns para vocês eu comprei bastante booster aqui para ver se eu consigo completar minha coleção tá então aqui tem três seis nove doze quinze em 24 boosters vamos começar e ver o que vem de legal e vocês conseguem encontrar esses boosters no site da loja da copag tá o link tá na descrição do vídeo é só clicar lá que vocês encontram para comprar vamos dar uma olhada aqui no que que vem ó temos aqui ó nia persistente zany veloz são heróis uma carta de ação ó caos no parque de diversões é uma daquelas cartas que compõem uma carta grande de nove E aí e o super vilão Garmadon que é uma carta de vilão e eu tô abrindo primeiro os boosters do ninja vermelho ó começamos aqui com vilão é esse eu sei que eu tenho temos aqui um vermelho e um faminto o vermelho é um desastrado é uma carta de ação hora da selfie uma carta de veículo moto une do kilo e uma carta de herói especial holográfica né que é o super zane aço arco em ação e vamos continuar aqui com o box essa daqui eu já tenho bastante dela a estátua pitor que é a piton misturada com Thor e temos aqui ó acronyx atacando a carta de ação discussão a carta de veículo moto une do kilo e uma carta de herói holográfica que é o super Nia lança em ação e esse jogo é bem simples de jogar para eu tava analisando com meus amigos é não é tipo Pokémon que você monta um deck existe tipo um um tabuleiro que você joga com o seu amigo jogando as cartas entendeu não tem um um esquema de deck para montar e atacar eu vou fazer um dia um gameplay para vocês entender e entender como que é legal temos aqui o zane veloz e mar e emaranhado de cobras uma carta de ação armando um plano outro veículo moto une do kilo e uma carta de herói holográfica que o zane mega ataque e temos aqui uma carta de vilão que é o nerd ti nerd ti em cara colado outra carta de vilão ex-general número 1 do exército dos tubarões carta de ação abração uma carta de veículo avião relâmpago e uma carta daquelas secretas ó que é o meio sinistro e aí 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 e temos aqui o outro nerd ti em caracolado o mestre angue ressuscitado uma carta de ação de calças curtas é uma carta de veículo ninja noturno e uma carta de vilão holográfica que é o antigo general 1 do exército dos tubarões parece que tirei agora né e aí e aí e aí e aí e aí e aí e na versão não holográfica e na versão não holográfica 72 73 o último boosterzinho do ninja vermelho temos aqui um crux espada temporal o machia espada temporal uma carta de ação equipe se solar é um robô samurai x uma carta de veículo e uma carta holográfica do super zane arco em ação e aí e vamos agora para os boosters do ninjas ou o ninjas ou começamos aqui por uma carta de herói ó jovem mestre um emaranhado de cobras uma carta de ação hora do lanche dá até fome uma carta daquelas que compõe carta de nove e o hammerhead mega ataque que é uma carta de vilão holográfica temos aqui o modder doomsday dj né dareth amável uma carta de ação ninja disfarçado uma carta das que compõe e o lói de mega ataque holográfico que é uma carta de herói temos aqui um crux atacando guerreiro serpentes uma ação discussões discussão na carta ação outra daquelas que compõe nove e um super vilão garma dom holográfico temos aqui o modder doomsday machia espada temporal uma carta de ação de galho em galho uma carta que compõe várias compõe nove e uma carta reversa holográfica ultra zane ultra power zane bem bonita a arte dessa carta vamos lá temos aqui o crux atacando mestre ang ressuscitado moto do zane uma carta veículo a carta que compõe e uma carta do luke o ningam sinistro que é uma carta reversa com gráfica daquelas secretas e eu estou aí no objetivo de completá-la temos aqui outra estátua pittor garma dom poderoso hora do lanche e carta ação aquela carta que compõe várias que eu sei que eu tenho e serpente jaguar poder sinistro outra carta daquelas secretas o último booster do ninjas ou temos aqui o antigo mestre do gelo mestre w força ninja mestre u ninja disfarçado carta de ação carta que compõe e uma carta secreta aqui ó Kilo Oni sinistro daquelas reversa holográficas bastante reversa holográficas dessa posição dos secrets né vamos agora para os ninjas verde vamos ver se o ninja verde vai dar sorte aqui para o tio Bruno temos aqui um cole colegial ruchins esconde esconde aranha da água uma carta veículo carta que compõe e uma carta reversa holográfica ó full art ultra power ruchins bem legal já passou da metade só falta agora esse dos ninjas verde e mais um temos aqui ó antiga mestra dos raios garma dom poderoso ação vórtice temporal adoro essa arte dessa carta carta que compõe e uma carta reversa holográfica ultra power loid essa eu acho que eu tenho quando essas cartas repetidas eu sempre levo tá nos encontros do de troca de cartas para quem quiser quem coleciona eu sei que o pessoal coleciona menos mas sempre tem alguém que gosta e temos aqui outro cole colegial ex-general 1 do exército dos tubarões carta que compõe drone do zen uma carta de veículo e o general 1 do exército dos tubarões mega ataque ó outra carta reversa holográfica e acho que é o penúltimo boosterzinho do ninja verde e temos aqui a antiga mestra dos raios mestre wu força ninja carta de ação ataque surpresa e carta que compõe 9 e o ultraviolet ultraviolet onis sinistra que é uma carta reversa holográfica daquelas secrets o último boosterzinho do ninja verde outro modders doomsday matcha orgulhosa moto urbana uma carta de veículo carta que compõe 9 e uma carta holográfica do nia mega ataque que é uma carta de herói últimos boosters agora é do ninja branco eles tem os nomes deles mas eu não conheço muito os nomes dos ninjas estou conhecendo os personagens agora temos aqui o puffer uma carta vilão rei e maia que é uma carta de herói névoa maligna carta de ação um veículo tanque de gelo e uma carta reversa holográfica secret que é o kilo olhe sinistro acho que é a mesma que eu tirei do outro booster ok só mais 4 boosters para terminar temos aqui o nerd ti encaracolado vermelho um desastrado carta de ação gelo escorregadio carta que compõe 9 e o luke kuningami poder sinistro daquelas cartas secretas temos aqui o nerd ti encaracolado buffe milion em ação empalado uma carta de ação carta que compõe 9 e olha esse aqui o senhor e sinistro você nunca tinha visto bem legal se quiser também o penúltimo booster nosso amigo aqui ninja branco temos aqui o antigo mestre do gelo zany veloz carta que compõe 9 olha duas que compõe 9 e o senhor e onis sinistro também nunca tinha visto essa carta bem bonita a arte dela parece que ele está em 3d secret também quer dar as últimas a numeração as últimas numerações da coleção último booster para vocês nós temos aqui a antiga mestra dos raios cole força ninja ação congelar o tempo carta que compõe e um ultra power key que é uma carta reversa holográfica bem bonita bom é isso meus amigos veio todas essas cartas aqui eu vou ver se eu consigo completar minha coleção se não vou fazer mais um unboxing para vocês de mais alguns boosters deixa o like aí se vocês gostam comentam quem gosta que eu quero saber quem conhece coleciona ou joga ninjago ou ninjago como você preferir falar se você gostou deixa seu like e a gente se vê na próxima um abraço e até mais